Música Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de ar aqui no canal onde hoje... Bom, o pessoal vinha cobrando muito e ontem eu estava assistindo a live de um amigo meu, do canal Entre Irmãos E é o seguinte, algumas pessoas lá me conheceram e falaram o seguinte Metralha, teu canal era bom na época de tutoriais, que no caso é o Diogo Alvin e outros também falaram O canal do Metralha é bom e tal, mas precisa voltar aos tutoriais Então hoje nós vamos voltar aos tutoriais, trazer para vocês os tutoriais, estou com o PS4 aqui Só que lembrando, esses tutoriais são apenas para ensinar a vocês a melhor forma de interagir O que liberar, o que não liberar, como liberar Então fica ligado no vídeo, meta 200 likes nesse vídeo, espero que vocês apoiem a gente Então bora para o vídeo É o seguinte, todos nós sabemos que existem algumas roupas para serem liberadas E eu não tenho todas essas roupas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês no meu inventário Não tenho tantas roupas assim, né? Basicamente eu estou nulo aqui Então hoje a gente vai trazer como liberar o peitoral do mapa extinção Sim, existe uma roupa nova, né? Que vai sair, que já saiu, né? Está disponível para liberar Mas você precisa em alguns pontos no mapa The Island No mapa do deserto Eu não sei falar em inglês, então para mim você está ligado, né? E no mapa aberração Então a gente vai fazer o passo a passo para vocês nesse vídeo De como conseguir o peitoral Então já sabe, né? Mete o dedo no like, apoia a série, tamo junto e é nóis E hoje vocês vão fazer o seguinte Para que tudo dê certo, vocês vão precisar estar usando o código de ADM, mano Não tem jeito E muitas pessoas falam, ah, Meta, mas não tem jeito de fazer de outra forma Tem, se você conseguir as coordenadas, tem Então vocês podem ver que eu já coloquei o God aqui para estar ajeitando, né? E a gente vai usar o teletransporte Nós vamos usar o teletransporte Nós vamos usar este código Logicamente que não é um código tão longo assim É um código simples de estar fazendo Mas que tem os seus problemas, né? Tem os seus problemas Pode ser que dê erro Estou brincando, galera, não vai dar erro não Mas vamos lá Aí você vai dar um espaço Vai colocar aqui Uma numeração Vou deixar tudo na descrição Mastigadinho para vocês Porque eu ia estar colocando Para vocês estarem olhando Como que faz para estar no vídeo, né? Tipo assim, ah, eu vou colocar aí já no vídeo Para vocês verem como é que funciona Mas não Eu vou colocar na descrição A descrição acho que é bem mais fácil Para vocês estarem fazendo, né? Que eu acho que daí ficaria bem melhor Vamos ver aqui Eu também tenho que olhar a numeração, cara Não é só fazer, não Tem que olhar a numeração 39 e 33 A última numeração 39, 33 Vamos lá E pronto Caímos em um lugar aqui No The Island, tá? Ele dá uma bugada mesmo Ele trava o jogo Porque você mudou Você usou o teletransporte Para uma coordenada específica, tá? Vamos lá E já abrimos aqui, cara Dá uma olhada aqui para vocês verem, ó Olha que louco, velho Depois eu vou mostrar para vocês Olha lá Abrimos aqui Um sisteminha aqui, ó Que é um Olha só que bacana Esse daí São locais específicos Que eu vou estar mostrando para vocês agora Já abrimos o primeiro lugar, tá? Eu vou estar mostrando para vocês agora No GPS A coordenada Para vocês estarem olhando aqui Deixa eu ver aqui Orbital Pronto E o GPS Olha lá 44.3 23.6 Essa é as coordenadas do local Agora nós vamos ter que mudar de mapa Então Daqui a pouco eu volto Bom, pessoal Já nascemos aqui no mapa do deserto, tá? Onde vocês podem ver Eu não estou com God Não estou com nada aqui Mas vamos habilitar aqui Só que antes de habilitar, cara Eu vou salvar esse código aqui Vai ficar mais fácil para mim E vou colocar só a numeração Que eu acho que fica mais fácil para mim Depois a gente já vai direto na coordenada Que fica mais fácil Então você vai usar a coordenada da seguinte forma 49 770 Espaço Traço 1545 57 Espaço Tracinho 7347 Bom Agora é só dar o comando A gente já apareceu em um lugar aqui Vocês podem ver Ele dá aquela bugadinha básica E já abre, né? Porque a gente já está em cima do negócio Então ele já abre O sistema aqui que a gente está Vocês podem ver Já abriu Já pegamos mais um aqui Deixa eu mostrar aqui para vocês A localização também, né? Precisamos do GPS Eu vou fazer o código do GPS aqui Para vocês verem E olha a localização que nós estávamos Olha a localização que nós fomos Então quer dizer Uma localização bem longe aqui Vamos ver aqui Eu vou colocar um código aqui para vocês Ship GFI GPS Para quem não sabe esse código aí E tiver alguma dúvida Eu faço esse código para vocês Opa Faltou aqui o número 1 Número 5 Opa Número 1 5 Espaço 0 E temos um GPS Agora eu vou pegar esse GPS E vou colocar na minha mão lá embaixo Lá para a gente estar Mostrando para vocês as coordenadas Então a coordenada é 30.6 56.2 Se você tiver algum bicho voador Beleza? Então bora para o próximo mapa Bom pessoal Voltei aqui Só que é o seguinte Como eu não tenho o mapa expansão A expansão dos mapas aqui do Ark No PS4 Eu só tenho no Xbox Então este último aqui Eu vou gravar no Xbox Beleza? Sem problema Então é o seguinte Agora nós vamos dar continuidade Isso estamos no último mapa No mapa Berration Vocês podem ver aqui O último mapa Que nós temos aqui Ok? Então para vocês estarem fazendo O sistema aqui Deixa eu ver aqui Então é um negócio meio bizarro aqui Pronto Ah, eu tinha apertado o botão aqui Eu vou colocar em terceira pessoa Para ficar mais fácil E agora você vai pegar E apertar o botão Fazer o código normal aqui Tá? Aqui eu já deixei meio pré-definido Para ficar mais fácil Então vocês vão colocar o sheet Tá? Sheet Set Player Pós Espaço E digitar todo esse número 2907 0 Espaço 152980 Espaço 13143 Espaço Não Agora é só dar enter Depois que você der enter Vamos aqui em comando Você vai sumir Dá um resumir aqui Para você colar E já vai cair Em cima de onde você precisa Tá? E nisso daí Já você abre outro bloco de notas Que no caso é para estar liberando A roupa Vocês podem ver Já liberamos todos aqui Tá? Deixa eu ver aqui Eu vou mostrar para vocês A A localização Um minutinho só Deixa eu pegar aqui O nosso amigo GPS Como sempre, né? Deixa eu pegar aqui Estamos com o GPS Deixa eu colocar em primeira pessoa Estamos aqui Nessa localização 69.1 46.3 E Se vocês olharem Aqui, ó Já temos A roupa Aqui, ó É só você Somar ela Com isso daqui, ó Opa Desculpa Ao contrário Somou Colocou lá, ó Vamos colocar aqui O personagem Para nós ver Como é que ele fica Orbital Colocando Olha só Que louco A roupa Do nosso personagem Mano Então é isso daí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi um vídeo bem rápido Para vocês aí Espero que vocês tenham gostado Olha o estilo do peitoral Mano E eu vou estar trazendo Mais vídeos Falando sobre a roupa Tudo certinho Trazendo a roupa completa Do extinção Então espero que vocês tenham gostado Tamo junto É nóis Valeu Eu vou estar ganhando Com mais um vídeo Para vocês E não se esquece Like Tamo junto Tchau Tchau